Mais de 3 milhões e 800 mil contribuintes recebem hoje o pagamento do quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2021. O montante pago soma mais de 5 bilhões de reais de acordo com a Receita Federal. Para saber se a declaração foi liberada, o contribuinte deverá acessar o site receita.gov.br. O próximo lote será em 30 de setembro. O pagamento da restituição é feito diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. Se por algum motivo o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.